É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que há um lugar ao que você vai curtir É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz É sobre o amor e o medo que sempre existiu entre nós É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre quem quer amar